Vamos abrir a Bíblia ou acompanhar pelo telão? Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e em diante. E a Bíblia diz assim, Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto ou por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tem de chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tem de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, Ainda por uma vez, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Este texto foi escrito para uma igreja que estava passando por muita perseguição e muita prova. Quantos aqui estão passando por alguma prova? A prova, ela geralmente ou leva o indivíduo a se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. E o autor de Hebreus, quando ele vai advertir as pessoas do perigo do afastamento, da apostasia, do abandono da fé, ele começa usando o exemplo de Esaú. Esaú era irmão de Jacó e os dois filhos de Isaac. Esaú nasceu primeiro que Jacó. E, portanto, ele herdou um direito de primogenitura. O primogênito, naquela época, tinha o direito do dobro da herança dos outros filhos. Acontecia literalmente assim. Se o pai tivesse cinco filhos, metade da herança era do primogênito. O resto, a outra metade, era dividido pelos outros. E Esaú um dia chega da sua caçada cansado, morto de fome, e o seu irmão Jacó, que não era bobo nem nada, estava fazendo um guisado. Carne. Com lentilhas. Já pensou, irmãos? Misericórdia. E ele chegou morto de fome e falou, me dá um pouco dessa comida aí. Não, dá, eu não dou, eu vendo. O que você vai vender, o que você quer? Eu quero o teu direito de primogênito. E Esaú falou assim, o que me serve essa primogenitura? Me dá aí o guisado e vendeu. Acontece que ele não estava rompendo a aliança com o seu pai. Ele estava rompendo com Deus. E a Bíblia diz que ele não só perdeu o direito da sua primogenitura, mas ele perdeu a sua salvação. Porque ele agiu levianamente para com o seu pai, para com Deus. Em volta disso tinha muita coisa em jogo. E o texto, então, continua falando, dizendo o seguinte, olha, vocês, igreja que estão passando por perseguição, vocês não chegaram ao monte Sinai. E aí ele descreve como é que foi que Moisés recebeu a lei. Quando você lê no livro de Êxodo, quando Moisés recebeu a lei, Deus deu a seguinte orientação, olha, Moisés, você vai subir ao monte, mas você diga ao povo que ninguém pode passar dessa linha. Porque quem pisar, até os animais vão morrer. E o povo, então, ficou no arraial, olhando Moisés lá em cima, e a Bíblia diz que fumegava. Era provavelmente um vulcão que estava em ebulição. e eles viam uma fumaça densa e negra e trovões e a voz de Deus era ouvida e eles ficaram atemorizados. O próprio Moisés falou, eu estou aterrorizado, eu estou aterrado. E as pessoas, então, pedindo, para Deus, não fala mais que nós não queremos ouvir. queridos, no dia que a lei foi dada, Moisés desce do monte Sinai e encontra o povo fazendo o bezerro de ouro. Três mil morreram naquele dia. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não estão chegando no monte Sinai onde as pessoas morreram por causa dos seus pecados. Vocês estão chegando no monte Sião. E não sei se vocês se lembram, o monte Sião foi o lugar onde o Espírito Santo desceu. E da mesma forma, Deus se manifestou em fogo. Eram línguas de fogo sobre as cabeças das pessoas. E naquele dia, três mil não morreram. Três mil nasceram de novo. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, você está chegando diante do monte Sião. Diga, no monte Sião a graça. No monte Sião a misericórdia. Diga, no monte Sião existe um intermediário. Jesus. É isso que ele diz. Vocês não estão chegando mais diante de Deus pela lei. Vocês estão chegando diante de Deus pela graça. Aí todo mundo, ufa, pensei que a palavra ia ser dura. Espera lá que eu não acabei ainda. Então, Deus faz a seguinte advertência. Mesmo Deus sendo um Deus de graça e de misericórdia, mesmo vocês estando vivendo num tempo em que vocês se aproximam de Deus pela graça no monte Sião, não lidem com o Senhor de maneira leviana. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E hoje Deus quer falar com você sobre a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E eu quero falar com vocês sobre como nós podemos viver a provação e passar por ela e receber a promessa que está lá em Zacarias capítulo 9 que diz Voltai, ó Fortaleza, ao preso de esperança. Também hoje eu vos anuncio tudo restiturei em dobro. Essa palavra ele disse para um povo que estava 70 anos no exílio. Deus pode permitir que os seus filhos fiquem no exílio num tempo de tratamento. Mas a diferença do tratamento de Deus para os filhos é que quando o tempo da disciplina passa ele restitui todas as coisas em dobro. Diga para a pessoa do teu lado o nosso Deus é um Deus que trata é um Deus que prova é um Deus que disciplina mas ele restitui todas as coisas em dobro. Eu quero hoje mostrar para vocês que na Bíblia existem dois tipos de fogo o fogo do inferno e o fogo de Deus. Diga a pessoa do teu lado qual é o fogo pelo qual você quer passar. A primeira característica o primeiro atributo a primeira qualidade do fogo é que todo fogo ele se inicia com fricção. Sim ou não? Se você esfregar dois gravetos um contra o outro e eles estiverem secos aquilo vai produzir calor e o calor gera a faísca e a faísca gera o fogo. Então é muito importante você saber que o fogo ele é resultado da fricção mas há dois fogos que atuam no mundo hoje o fogo de Deus e o fogo do inferno. Eu quero mostrar para vocês em alguns aspectos alguns âmbitos como nós podemos dar lugar ao fogo de Deus ou ao fogo do inferno nas nossas vidas. Eu comecei dizendo que o fogo ele é resultado de fricção e muitas vezes os relacionamentos tem fricção. Quem aqui é casado ou já foi casado já falou alguma coisa já saiu faísca alguma vez ou não? Sim ou não? Meu querido basta pôr duas pessoas juntos vivendo muito tempo vai dar faísca mas você pode deixar que a faísca que seja na tua vida seja a faísca do fogo de Deus ou a faísca do inferno amém ou não? É muito importante você entender que a Bíblia nos mostra que Deus não tem prazer em julgar ninguém não tem prazer em mandar ninguém para o inferno lá em Lucas capítulo 9 versos 54 e 56 eu vou ler para vocês a palavra de Deus diz assim vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus porém vendo-os repreendeu e disse voltando-os repreendeu e disse vós não sabeis de que espírito sois? pois os filhos do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las diga o fogo de Deus vem para salvar e não para destruir então meu querido não rogue praga contra ninguém não chame o fogo do juízo para ninguém você não foi chamado para julgar ninguém você foi chamado para ser instrumento de salvação amém provérbios 17 diz assim como o ferro com o ferro se afia assim o homem ao seu amigo o ferro para ser afiado ele precisa de um outro ferro e Deus muitas vezes usa o companheiro para nos afiar para nos tornar melhores este é o fogo de Deus o ferro com o fogo o ferro afiando sai faísca de fogo mas se é de Deus os dois vão sair melhores vocês querem ver o fogo do inferno na fricção abra lá Tiago capítulo 3 verso 5 e 6 assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro e não se põe em chamas não só põe em chamas toda a existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno quando você entra em fricção com alguém se os dois são de Deus o que vai resultar é que os dois sairão afiados afiados melhorados por Deus se você está casado debaixo da aliança de Deus a tua esposa vai te afiar e o teu marido vai te afiar e o resultado que os dois vão ser mais crentes mas se o fogo do inferno é o fogo que atua na tua vida o que vai ter é blasfêmia palavrão tapa não é isso é o que o mundo diz entre tapas e beijos já passou o tempo essa já é velha denuncia a idade mas é o que acontece quando as pessoas dão vazão ao fogo do inferno porque o diabo vem para destruir e a bíblia diz que a língua irmãos Tiago quando está escrevendo ele fica estupefato fala um instrumentinho desse tamanho um órgão pequenininho põe fogo numa floresta então guarda a tua língua se você casar se você não quer ser afiado não case não case não viva com ninguém porque a tua mulher vai te afiar teu marido vai te afiar mas se Deus estiver no negócio os dois vão sair tinendo para a glória dele amém mas se é o fogo do inferno que enche a vida das pessoas o amor a alegria a paixão o fogo positivo se torna no fogo do ódio da ira da indignação do xingamento da violência e é isso que a gente está vendo aí então diga assim o fogo nasce da fricção e querido Deus muitas vezes vai colocar gente para te moldar às vezes não é esposa às vezes é um chefe às vezes é um filho ele vai colocar gente na tua vida para te afiar para te moldar para parar as suas arestas a segunda característica do fogo querido é que o fogo está sempre em movimento você não vê o fogo parado se o fogo parou é porque acabou não tem mais combustível ele não vai mais avançar e da mesma forma o fogo de Deus e o fogo do inferno se movimentam o texto que eu usei de Tiago para falar do fogo do inferno da língua diz que é uma pequena fagulha que começa e acaba com uma floresta inteira talvez você hoje esteja vivendo um momento que você está sentindo o inimigo avançar sobre a tua vida com o fogo do inferno mas eu quero te dizer tem um fogo que acaba com outro fogo que é o fogo do Espírito Santo que também quando vem e desce sobre a vida de uma igreja sobre a vida de uma pessoa ele alastra amém ou não glória a Deus querido o fogo de Deus quando o fogo de Deus vem sobre uma igreja aquilo que o homem não pode fazer em dez anos num dia Deus produz arrependimento transformação salvação cura das enfermidades é o fogo do Espírito Santo que você precisa para abafar o fogo do inferno na sua vida na sua família em tudo que você está pondo a mão amém ou não diga eu quero na minha vida o fogo do céu é muito importante que você entenda isso em terceiro lugar eu quero dizer que um outro atributo do fogo é que ele consome vocês sabem porque Moisés subiu no monte Sinai e não morreu qual foi o encontro que Moisés teve no monte Sinai com quem com a sarça ardente ele chegou no monte Sinai e ele viu e ele ficou atraído por aquela sarça aquele arbusto que queimava e não consumia e quando ele lá chegou ele ouviu uma voz de Deus falando de dentro do fogo falando Moisés tire as sandálias dos seus pés porque esse lugar é santo agora eu pergunto para você tirar a sandália torna uma pessoa santa para estar na presença de Deus todo o resto de Israel Deus falou se passar da linha morre nem os animais vão ser poupados porque a santidade de Deus consome o pecador mas Moisés estava ali tendo um encontro com Jesus a sarça que ardia era uma um arbusto de acássia uma madeira do deserto que estava pegando fogo e esta sarça ardente aponta para a cruz porque lá na cruz Jesus estava sendo crucificado e recebendo o fogo do juízo de Deus e a Bíblia diz que porque ele foi pregado na cruz eu e você não seremos mais destruídos pelo fogo de Deus amém ou não? então é muito importante você entender que quando a gente se aproxima de Deus você pode se aproximar de duas maneiras a maneira como Isaú se aproximou de maneira leviana por si mesmo eu não preciso de ninguém não preciso de Deus eu vou pelas minhas próprias obras eu dou conta e estes serão consumidos a Bíblia conta de dois homens Nadabe e Abiú filhos do Eli o sacerdote eles eram sacerdotes também eles estavam acostumados a entrar no tabernáculo para oficiar para ofertar a Deus e a Bíblia nos conta a maneira como que o sacerdote devia fazer por favor abra lá Levíticos Levíticos capítulo 16 verso 11 o texto diz assim 11 em diante Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e molará o novilho da sua oferta pelo pecado tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de senso bem moído e o trará para dentro do véu sabe como é que era feito o sacerdote quando ele ia entrar no tabernáculo a primeira coisa que ele encontrava era o altar de sacrifício altar de bronze e lá ele oferecia o animal tinha que ser um animal perfeito puro sem mancha não podia ter um osso quebrado quando o animal era completamente consumido ele pegava uma pá e pegava a brasa que estava no altar e com essa brasa ele entrava dentro do lugar santo e ia até o altar de incenso e lá ele jogava a brasa e jogava o incenso a brasa pegava o fogo no incenso e a nuvem que estava ali na frente dos santos dos santos entrava no lugar santíssimo e a glória de Deus se manifestava Deus disse nunca entre na minha presença e ofereça um fogo que não seja do altar do sacrifício na Dabi e Abiú resolveram que eles estavam ah não vamos sacrificar hoje não a gente faz isso todo dia não tem problema nenhum vamos entrar lá e vamos ofertar logo na presença de Deus e quando eles fizeram isso eles caíram mortos todos nós um dia vamos comparecer diante de Deus se você entrou na presença de Deus sem o sacrifício de Jesus você vai ser consumido querido só tem um caminho e o caminho é Jesus não existe outro jeito alguém tinha que morrer pelos pecados ou você ou ele diga para a pessoa do teu lado entre na presença de Deus com a brasa do sacrifício amém quem não entrar na brasa pela brasa do sacrifício do cordeiro vai morrer porque ninguém subsiste ao fogo de Deus a não ser a não ser Jesus amém o fogo de Deus ele avança o fogo do inferno avança para destruir o fogo de Deus avança para restaurar para ressuscitar amém diga para a pessoa do teu lado nunca entre por sua conta entre através do sangue do cordeiro é por isso que o livro de Hebreus diz que a gente pode ter confiança e ousadia e trepidez para entrar nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue do cordeiro não é lindo isso irmãos olha para a pessoa do teu lado diga em Jesus você pode estar na presença do santíssimo e não ser consumido amém é isso que o apóstolo Paulo está dizendo vocês não estão chegando no monte Sinai mas no monte Sião mas não olhem para Deus como um Deus leniente como um Deus folgado ah está tudo bem não não está tudo bem Deus é santo ele ainda abomina o pecado ele ainda olha para o pecado e tem náuseas do pecado mas ama o pecador agora não queira entrar na presença de Deus sem o sangue do cordeiro porque ninguém subsistirá naquele dia amém digo fogo consome sabe querido a bíblia diz que haverá dois tribunais e os dois tribunais tem fogo o tribunal de Cristo a palavra no grego bimá bimá é pódio só vai chegar lá vencedores na antiguidade o bimá era o lugar onde os vencedores da olimpíada recebiam a sua coroa de louros os perdedores não iam para o bimá e a bíblia está dizendo que se você aceitou Jesus você já é mais do que vencedor você vai receber alguma coroa amém ou não mas a bíblia diz lá em 1 Coríntios 5 e 10 depois vamos ler o capítulo 3 12 e 15 5 e 10 diz assim porque importa que todos nós olha para o teu irmão diga isso inclui você compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo e o capítulo 3 versos 12 12 a 15 diz assim contudo que se alguém edifica sobre o fundamento diga fundamento é ouro, prata, pedras preciosas madeira, feno, palha manifesta-se tornará obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento diga fundamento edificou esse e receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como através do fogo vocês perceberam Paulo está dizendo assim olha esse tribunal é para quem edificou sobre o fundamento que fundamento é esse? pode falar mais alto Jesus quantos creem em Jesus como seu único e suficiente salvador você já tem o fundamento bom diga para o teu irmão diga esse fundamento não vai ser abalado amém ou não? mas a bíblia diz que você pode edificar sobre o fundamento bom com o material errado se o que você edificar for madeira feno e palha quando o fogo passar vai sobrar o que? nada isso nos ensina meus amados que não basta crer certo diante de Deus importa não só fazer o certo mas ter a motivação certa Deus falou comigo vai ter muito pregador muita gente famosa que todo mundo idolatra que vai chegar no céu não vai sobrar nada vai ser tudo queimado por quê? porque eles querem os aplausos dos homens e Deus falou comigo te cuido você também e eu vou dizer uma coisa para vocês eu não estou nem aí para o que vocês pensam de mim eu não quero que você me bajule eu não quero que você diga que eu sou o cara porque eu não sou esse cara que vocês pensam eu sou um ser humano lutando desesperadamente para agradecer a Deus para chegar um dia na presença dele e o senhor dizer sobrou sobrou alguma coisa alguma coisa que seja de ouro de prata porque irmão não adianta não adianta ter palavras bonitas não adianta ter conhecimento não adianta ter programa de televisão não adianta nada às vezes o indivíduo que ninguém olha está lá no fundo da igreja eu vou chegar lá e vou olhar para cima e dizer quem é aquele lá? era aquela ovelhinha que você nunca viu mas eu vi o coração não basta edificar sobre o fundamento correto tem que ter a motivação correta o fogo de Deus que vem sobre a madeira o feno e o palha não vai jogar ninguém no inferno porque se você já entregou a vida para Jesus você está salvo mas se você está edificando a sua vida com aquilo que é de ouro que é de prata e de pedras preciosas o fogo de Deus vai tornar o ouro mais puro a prata mais limpa e o diamante meu querido o diamante é o carvão que foi submetido a uma alta condição de temperatura e pressão no centro da terra existem diamantes enormes ninguém pode chegar para pegá-los mas eles estão lá todas as impurezas já foram queimadas e eles resistem ao fogo e podem brilhar e refratar a luz de Jesus todos nós vamos comparecer um dia diante de um tribunal de fogo os que creem em Jesus e que lançam em cima do fundamento que é Jesus já estão salvos ainda que as suas obras possam ser queimadas e não sobra nada quem quer isso na sua vida não, você quer não sobrar nada você quer chegar na presença de Deus e falar não sobrou nada então você que serve a Deus que vem cantar aqui toma muito cuidado viu se você está aí disputando com ciúminho querendo puxar tapete isso tudo é para homens você quer aplausos de homens não vai sobrar nada se você quer honra de homens não vai sobrar nada mas se você está aqui para honrar a Deus para adorar o Senhor aí sim ele vai dizer para você filho vou chifiar um pouco sobre o muito eu te colocarei entra no gozo do teu Senhor não faça é bom é claro que é ótimo a gente ouvir das pessoas reconhecimento mas qual a motivação se é para Deus se o teu líder não reconhecer foi injusto com você você não vai ficar todo dodóizinho você vai dizer Deus é para ti está me entendendo todos nós temos que avaliar o nosso coração para entregar essa mensagem foi uma luta tão grande irmãos porque essa mensagem ela queima a palha essa mensagem ela traz o foco ela abre os olhos da igreja e tem muita gente que está passando por provas e que está querendo jogar tudo para fora querido a prova é o fogo de Deus para purificar a sua vida ele não está jogando fogo na tua vida para que você seja destruído mas para que você seja purificado as obras más serão consumidas mas tem o fogo não do bimar tem o fogo que vem depois do juído final no trono branco lá em Apocalipse capítulo 22 a Bíblia diz a morte e o Hades a tradução na tua língua na tua Bíblia em português a morte e o inferno foram jogados num lago de fogo esta é a segunda morte morrer fisicamente todos nós vamos a menos que Jesus venha no arrebatamento mas nem todos morrerão espiritualmente quem crê em Jesus ainda que morra viverá aquele que crê em Jesus e confessa Jesus no seu coração verdadeiramente não passará pela segunda morte amém ou não diga para a pessoa do teu lado diga morrer fisicamente sim mas espiritualmente você não precisa que fogo você quer o fogo do tribunal de Cristo ou do trono branco lá no fim o do tribunal de Cristo é para medalha para galardão lá do juízo final é para separar os bodes das ovelhas os que creem dos que rejeitaram e ainda que muita gente não goste de ouvir querido o inferno existe se você não crê no inferno você tem que dizer que Jesus não é Deus porque Jesus falou do inferno alguns teólogos liberais querem acabar com o inferno querido não dá para você acabar com o inferno sem você rasgar as palavras de Jesus então você foi chamado por Deus para pregar o amor incondicional de Deus porque Jesus lá na cruz do calvário ele recebeu o fogo do juízo para que eu e você não tivéssemos que receber amém então é hora de pregar pregar sim que Deus tem o plano para o homem do céu mas que aqueles que rejeitarem vão comparecer diante de Deus por si mesmos estarão como que Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho e serão consumidos o fogo ele reduz a rigidez do ponto de vista físico ele leva a uma estrutura sólida mais complexa mais rígida a uma estrutura mais simples o sol por exemplo ele é gás hélio puro hélio no grego é sol se você pudesse resfriar o sol ele se liquefaria e se pudesse esfriá-lo ainda mais ele se solidificaria o fogo de Deus sempre faz isso ele quebra a soberba a empáfia do homem e o leva a um estado de humildade você já reparou que quando você está tudo bem as pessoas começam a achar que elas são melhores do que os outros a bênção está te alcançando você olha para todo mundo e fala ah vagabundo não prospera porque não trabalha aí vem o fogo você faz tudo que pode nada dá certo aí você fica humildizinho olha para o teu irmão e diga se humilha perante a poderosa mão de Deus para que ao seu tempo ele te exalte o fogo de Deus é bom porque ele transforma o interior do homem ele faz o homem soberbo se quebrantar e querido ninguém resiste a Deus não tem jeito e tem gente que vive a vida de prova em prova porque enquanto a prova de Deus não mudar o teu caráter não vai passar a prova para Israel foram 70 anos 70 anos que os filhos de Deus ficaram na Babilônia por quê? porque se desviaram que começaram a crer em outros deuses começaram a se aculturar aos falsos deuses e Deus falou ah é assim vou deixar vocês ficarem por conta própria aí veio Nabucodonosor e os levou para Babilônia mas quem é filho Deus nunca se esquece quando foi chegando o tempo de se completar o juízo Deus falou voltai para a fortaleza a fortaleza era ele ó presos de esperança porque hoje eu vos anuncio que em tudo vos restiturei em dobro Deus está me mandando dizer que tem muito filho aqui que está na prova e ele está dizendo voltai para a fortaleza que eu tenho restituição em dobro a tua vida mas não vai dar para pular não vai dar para pular o capítulo da prova porque o capítulo da prova é que vai restaurar o teu caráter amém o fogo consome para os que não creem com o fogo que gera morte eterna para os que creem que erigiram a sua vida no fundamento correto é só purificação o fogo divide você já viram o caminho do fogo ele passa e divide pode ser floresta pode ser o que for o fogo divide os que vivem dos que morrem na floresta na savana só sobrevive ao fogo animal que tem foco que percebe a tempo o cheiro e a direção do vento para fugir eu quero dizer para você que o fogo de Deus abre os olhos de quem está dormindo tem muita gente que está beirando o abismo e está flertando com o abismo quero te dizer meu irmão abre o olho olha para o teu irmão do lado e diga abre o olho o fogo de Deus está passando diga fica focado presta atenção no mundo espiritual o fogo divide o fogo divide o fogo divide a luz das trevas onde a luz as trevas não prevalecem se tem treva na tua vida porque não tem fogo e Deus está dizendo que nos últimos dias ele vai descer fogo sobre a vida da igreja para que as trevas não prevaleçam amém está todo mundo quietinho macambuzio aí o pregador fala meu Deus será que eles não estão me ouvindo não estão ouvindo o fogo gera morte onde há fogo nenhuma matéria orgânica subsiste o fogo passa reduz tudo que é vivo a morte e eu quero dizer para você que ninguém pode chegar na presença de Deus sem morrer antes o fogo de Deus faz a morte na carne para que você seja vivificado no espírito Paulo dizia quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo Paulo dizia o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro querido é quando você morre que você ressuscita amém ou não quando você passa pela morte da carne a morte do desejo quando a Bíblia Jesus fala quem vier após mim tome a sua cruz e segue-me se alguém não tomar a sua cruz não é digno não dá para ser de Jesus e querer viver na carne meu querido o evangelho fala de morte mas o evangelho fala de vida se o grão de trigo cair na terra e não morrer fica ele só Deus está dizendo para a igreja é tempo de submeter a ele dizer Espírito Santo me ajuda a mortificar a carne para que o meu espírito seja vivificado morrer a inveja morrer a indignação a ira a violência a mentira a lascivia isto tudo é obra de morte que eu e você precisamos mortificar a cada dia não tem ninguém santo aqui santos santificaram o padre Anchieta misericórdia quantos pecados aquele homem pecou não tem nenhum santo nesse mundo não é ele não nós todos aqui se alguém estiver achando que é santo de duas uma está mortalmente enganado é muito mentiroso a bíblia quando nos chama de santos é sempre no plural nunca no singular porque o singular fala do indivíduo agora a igreja como um corpo é santa por quê porque foi santificada pelo sangue do cordeiro foi lavada pelo sangue de jesus amém ou não então a glória é dele a honra é dele não há ninguém neste mundo que possa se apresentar a deus por si mesmo o fogo produz morte o fogo de deus a morte da carne para vivificar o fogo do inimigo gera morte que gera morte eterna a bíblia diz há caminhos que para o homem parecem direitos mas no final deles são caminhos de morte querido não pense você que você vai andar no caminho de morte e não vai ter morte escolha viver andar nos caminhos de deus quando você não conseguir peça a ele que ele te ajuda ele vai te ajudar clama a ele mas não ande de maneira leniente de qualquer jeito não rejeite a graça de deus como diz o autor de hebreus como fez exaúr que não encontrou lugar de arrependimento meu irmão se você está pecando e está triste pelo seu pecado graças a deus é porque você está vivo espiritualmente mas se você está pecando e não sente nem culpa você já está muito perto da morte então o autor de hebreus diz queridos não se aproxime de deus assim nosso deus é fogo consumidor o fogo gera morte mas o fogo gera vida se não houvesse sol não haveria vida no nosso planeta o fogo de deus nos dá o calor do seu amor nos dá a possibilidade de viver debaixo das suas ondas da sua luz da sua graça e da sua misericórdia e a palavra de deus diz que um dia quando a gente chegar na cidade santa que eles mencionam a nova jerusalém não vai haver sol porque o cordeiro será a sua luz você já imaginou que coisa tremenda e a bíblia diz que não entrará entrará lá nenhum impuro aí você vai dizer assim então não vai entrar nenhum de nós vão entrar todos aqueles que foram purificados pelo fogo de jesus sabe querido lá na cruz do calvário o fogo de deus veio sobre jesus ele morreu fisicamente recebeu sobre si a condenação que era nossa ele desceu ao inferno e foi chegando na presença do diabo e dizendo eu vim aqui para levar os que são meus e no terceiro dia ele ressuscitou porque não havia nele nenhum cabelésimo de impureza ele ressuscitou e junto com ele subiram muitos inclusive aquele ladrão na cruz que não teve tempo para fazer nada na sua vida mas reconheceu jesus como senhor da sua vida e disse filho de deus lembra-te de mim quando entrares no teu reino e jesus disse hoje mesmo estarás comigo digno para isso amém queridos quantos aqui querem estar no tribunal de cristo diga eu quero naquele dia você vai receber o seu galardão mas a sua salvação você recebe simplesmente por invocar o seu nome eu creio diga eu creio que jesus morreu na cruz no meu lugar diga senhor meu deus eu sou pecador por mim mesmo eu jamais poderia estar na sua presença mas assim como o senhor apresentou a moisés a sarça ardente eu fui apresentado a verdadeira sarça ardente que é o teu filho na cruz diga o fogo do juízo estava sobre ele o juízo que era para mim foi sobre ele diga ele morreu mas ressuscitou aleluia aplauda o senhor glorifique o seu nome diga eu creio eu creio esta palavra de advertência foi para uma igreja que estava sendo muito provada literalmente perseguida e alguns morrendo por causa da sua fé alguns estavam abandonando a fé por causa da aprovação mas outros cumpriram a palavra que diz ser fiel é até a morte e dar-te a coroa da vida queridos hoje existem irmãos nossos sendo mortos por causa da fé quantos de vocês viram passou na internet na síria um assassinato de muitos cristãos todos ajoelhados e os muçulmanos matando pela nuca tirando na nuca das pessoas está na internet isso simplesmente porque as pessoas criam em Jesus essas pessoas vão ter um galardão muito grande às vezes a gente passa por uma provazinha de nada a gente começa a querer brigar com Deus não vou mais para a igreja não quero mais ser crente o livro de Hebreus diz assim vocês ainda não resistiram até ao sangue a prova de Deus ela não vem para te matar mas vem para te restaurar para purificar a sua vida para que você seja como o ouro com a prata que passa pelo fogo e sai mais pura e no final quando o tempo da prova acabar ele promete voltar para a fortaleza ó presos da esperança porque hoje vos anuncio tudo vos restituirei em dobro se você é pai você sabe que você daria a própria vida para que os seus filhos pudessem ser abençoados Deus é pai e ele é poderoso para cumprir isso na sua vida qual é o fogo que você deseja que esteja no seu coração o fogo do inferno ou o fogo do espírito qual é o combustível da sua vida o ódio o ressentimento as brigas intermináveis ou o amor pelo seu próximo pelo seu semelhante Deus vai usar as pessoas próximas de você para te afiar mas para que você seja uma pessoa melhor deixe que o fogo de Deus alumie a sua vida e dissipe as trevas e gere foco e gere arrependimento e gere transformação e gere santificação nós vivemos nós vivemos um tempo em que o inferno tem se levantado e a mídia a televisão os filmes a internet se levantam como instrumentos do inferno para poluir a mente dos filhos de Deus para calar a tua boca para destruir o seu testemunho basta invocar o nome do Senhor basta humildemente você se arrepender e dizer Senhor sozinho eu não consigo mas se o fogo do teu Espírito estiver sobre a minha vida eu vou vencer todos os obstáculos Pai eu oro pela tua igreja por cada um destes por quem o Senhor morreu eu me incluo entre eles ajuda no Senhor a vivemos nesse tempo com a luz do teu Espírito para que a nossa vida Senhor seja instrumento do Senhor perdoa-nos ó Deus quando a nossa adoração é show quando as pessoas não querem te adorar elas querem se mostrar perdoa-nos ó Deus quando fazemos a tua obra por qualquer outro motivo que não seja para fazer a tua vontade perdoa-nos minha vida Senhor eu sei que o Senhor vai pedir muito de mim como líder desse povo me ajuda a ser melhor crente mais manso mais humilde quero ser como aquele vaso de barro que a excelência do poder seja teu Senhor tua Senhor nós queremos hoje oferecer ao Senhor Pai tudo aquilo que vem da nossa carne para que o Senhor queime hoje para que quando chegarmos na tua presença sobre o Deus aquilo que é ouro que é prata e prédios preciosas Espírito Santo para enfrentar o inferno tem que ser no teu poder tem que ser na tua unção tem que ser no teu olho Senhor assim como o Senhor derramou naquele dia não só dia em Sião o teu Espírito e as pessoas saíram de lá fazendo maravilhas eu te peço eu clamo faça essa obra na tua igreja por causa das almas perdidas por causa daqueles que estão cegos ou talvez olhando para nós e não vendo nenhuma diferença não desistas de nós Senhor não queremos ser como Exaú não desistas Senhor fortalece a nossa vida pra honra e glória do teu nome se hoje você quer entregar alguma área da tua vida que seja madeira que seja feno que seja palha pra que o Senhor substitua isso por aquilo que é ouro prata e pedras preciosas você vem aqui frente pode sair do teu lugar e venha hoje é dia de conserto na tua vida pode sair depois que encher aqui você pode ficar de pé no seu lugar mesmo tem gente que pensa que essas obras da carne é só área sexual tem gente que pensa que porque não está traindo a esposa ao marido porque não está fazendo sexo ilícito está tudo bem sonda o teu coração vê se tem inveja de alguém que está prosperando vê se existe palavras na tua boca que não sejam de edificação hoje é tempo meu querido de você entregar a tua vida pra Deus porque tudo começa com a tua decisão Deus não vai fazer se você não deixar e ninguém está aqui pra olhar pra ninguém ninguém aqui é juiz de ninguém ninguém é melhor do que ninguém inclusive eu então feche os seus olhos agora e ore assim comigo diga Senhor Deus obrigado pelo teu fogo porque ele gera a vida e não a morte obrigado pelo teu fogo porque ele purifica porque ele purifica e eu quero ser purificado porque naquele dia Senhor eu quero ouvir de ti meu filho você foi fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei entra no meu gozo pai como igreja eu oro por esse povo e eu me coloco entre eles Senhor nós queremos ser luz nesse mundo quebra na nossa vida todo o poder da carnalidade toda impredulidade toda frieza toda revolta contra o Senhor o Senhor é bom o Senhor é bom na nossa vida Senhor nós te pedimos purifica tua igreja Espírito Santo levante a mão pro céu diga toca na minha vida Senhor eu quero ser tocado eu quero ser transformado pelo teu Espírito Santo que a tua glória se manifeste na minha vida eis-me aqui Senhor fala comigo muda o meu querer muda a minha visão muda os meus valores muda as minhas prioridades obrigado Senhor porque eu sou filho e a tua promessa diz que em tudo o Senhor nos restituirá em dobro para a glória do teu nome em nome de Jesus aplauda o Senhor querido aplausos 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 a Bíblia diz que quando você paga o mal com o bem você amontoa brasas vivas na cabeça do teu inimigo sabe o que isso quer dizer? é aquela figura do fogo do altar ele vem e faz um mal pra você e você responde com o bem a Bíblia diz que é como se você estivesse pegando a brasa do altar do sacrifício e pondo sobre a cabeça dele e o seu inimigo é transformado então por causa da brasa do sacrifício e ele que era o inimigo se transforma num adorador a nossa luta meu irmão não é contra o nosso inimigo não é contra a tua esposa não é contra o teu chefe não é contra o teu vizinho a nossa luta é contra o inferno você quer vencer? usa o fogo do Espírito eu sou italiano e italiano é uma benção mas mexe com o italiano que você vai ver é um bicho bravo diz que tem um um ditado que diz que o italiano chega o cabra que vai casar com a filha do italiano ele diz assim olha eu te amo eu dou a vida pra você mas se você fizer alguma coisa eu te mato e te enterro essa é a carne e muitas vezes na minha vida eu sendo um homem de Deus eu tinha vontade de matar as pessoas que eu queria ganhar pra Jesus claro que não matar objetivamente mas socar e muitas vezes Deus me colocou em provas e cada vez mais eu estou me tornando uma pessoa mansa e é assim que Deus faz ele pega a área da sua vida de fraqueza e te prova e te prova quando você tiver pronto ele fala vem cá que agora eu vou te mostrar pra todo mundo e as pessoas vão olhar pra você vão ver a luz dele na sua vida não estranheis o fogo da provação que vem sobre vós porque o nosso Deus é um Deus consumidor é fogo consumidor amém põe a mão teu irmão do lado dê a mão pra ele e diz assim vai dar tudo certo diga você ainda tem tempo pra deixar Deus te provar diga a prova do Senhor é pra te fazer alguém melhor amém sabe querido assim como um pai e uma mãe que não disciplina o filho vai criar um monstro filho sem disciplina vai desviar pode saber você que tem filho pequeno não deixa o teu não deixa o se você não administrar o teu filho ele vai te administrar a Bíblia diz que o pai que ama cedo disciplina e você que é filho que teu pai diz não que a tua mãe diz não agradeça a eles pelo não quando a Érica namorava o Ramão pra cada dez pedidos nove eram não e ela chegava pra mim e dizia pai mas todas as minhas amiguinhas podem fazer isso eu não quero nem saber deles comigo é não Ramão hoje chega pra mim e fala obrigado pelos não se eu tiver uma filha vai ser daí pra mais agora tá sentindo na carne mas se a Érica é uma menina hoje íntegra é porque foi domada e Deus ele faz isso com a gente então se você tá sendo disciplinado meu querido é porque você é filho mas o tratamento de Deus é pro teu bem não é o fim da história o fim da história tá ali quando você deixar de crer que a tua fortaleza tá nas coisas da vida e você começar a ter esperança até no momento da prova com a música que o Carlinhos cantou tremenda quando você estiver dizendo senhor obrigado porque faltou pão você já tá no ponto você já viveu isso né Carlinhos mas Deus não tem prazer em deixar a tua mesa sem pão mas se a tua segurança for nos homens ele vai permitir que os homens te decepcionem amém pai aí tá tua igreja levante a mão pro céu obrigado porque eu já invoquei o teu nome obrigado porque Jesus é o único fundamento da minha vida tu és maravilhoso obrigado porque aquele sacrifício na cruz foi por mim foi pelos meus pecados pelos pecados da minha família mas foi suficiente eu te peço senhor trata de cada ovelhinha aqui trata de cada um senhor até que nós tenhamos passado pelo fogo e o fogo não nos consuma mas consuma somente as impurezas da nossa vida até que tenhamos passado pelas águas e elas não nos submerjam pra honra e glória do teu nome o que foi tão grave na atitude de Esaú ele banalizou a aliança de Deus existe quando você lê o texto hebraico uma pequena palavra que é o nome que Jesus se deu deu pra si mesmo quando ele disse eu sou o alfeu o homem ele estava falando em hebraico na verdade ele disse ani eu ani alef tav eu sou o alef e o tav essas duas palavras juntas alef tav formam uma pequena palavra em hebraico chamada et Jesus disse eu sou o et porque na escrita antiga o alef era a figura de um boi do sacrifício e a letra tav era a figura da cruz então literalmente o alef e o tav essas duas palavras juntas formam a palavra et e quando Jesus disse eu sou ele não disse alfa e ômega alfa e ômega é tradução pro grego ele disse eu sou o et por que eu estou dizendo isso porque esta palavra ela é usada no hebraico sempre quando existe um objeto direto é um marcador é intraduzível ninguém traduz ela está lá mas ninguém traduz é Jesus que está botando o nome dele lá por isso que ele disse examinar as escrituras julgar eternas vida eterna elas falam de mim tem sete mil vezes no velho testamento o nome de Jesus é interessante porque antes eu fiz um estudo um dia talvez eu mostre para algumas pessoas que é muito profundo todas as vezes que Deus está falando de aliança no velho testamento sempre vai aparecer a palavra et que é o nome de Jesus na vida de Esaú até o momento em que ele rejeitou a primogenitura apareceu o nome et antes do nome dele a partir do momento que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha nunca mais apareceu o nome et Deus retirou a assinatura da vida de Esaú por maior que seja a prova da sua vida nunca rejeite o que Jesus fez por você na cruz amém você pode estar na pior como a própria bíblia diz que Jacó fez o que fez tudo errado mas ele nunca rejeitou a benção muito pelo contrário ele lutou por ela até o fim tem muita gente que na hora da prova vai se esfriando vai se afastando da igreja e num último momento rejeita o sacrifício de Jesus não tem volta nunca rejeite ao Senhor na sua vida porque a bíblia diz em hebreus que ele teria que morrer uma segunda vez Jesus vai morrer uma segunda vez então nunca rejeite o sacrifício dele tem gente que pode até rejeitar de boca de boca quer dizer nada a rejeição verdadeira é no coração de boca muita gente fala besteira mas depois volta volta pianinho quebradinho se voltou quebradinho porque Jesus está nele mas há o perigo da apostasia do esfriamento chega um momento eu conheci uma pessoa assim ela diz que foi instrumento de Deus para cura de enfermos para todo tipo de milagre e ele falou eu não quero mais Jesus e eu olhei para o cara e falei mas como assim se não quer não quero você acha que aquilo que aconteceu não foi de verdade não foi de verdade mas eu não quero aquele dia eu fiquei pasmo como é que alguém pode chegar nesse nível a bíblia diz que pode apostasia é a palavra para divórcio você pode até divorciar de um ser humano você não vai perder tua salvação mas se divorciar de Deus não vai ter um segundo casamento então levante a mão para o céu e diga Senhor estou agarrado em ti eu não abro mão de ti vou até o fim a minha confissão será tu és o único Senhor e salvador da minha vida aplauda Senhor eu creio que a graça maravilhosa de Jesus que o amor do Deus eterno e que a consolação do Espírito Santo seja com tua vida todos os dias até o fim domingo que vem vamos terminar com a unção e Deus vai restituir em dobro na tua vida em nome de Jesus Deus te abençoe uma grande semana então o que me ou Obrigado.